O júri popular aconteceu em um dos auditórios do campus da PUC Minas em Poços. Os universitários de vários períodos do curso de Direito fizeram questão de acompanhar. Estou na expectativa, acho que vai ser bem legal e é uma experiência boa para a gente ter e dar um up para continuar o período. Uma experiência porque a gente vai ver isso mais para frente. O crime ocorreu no dia 31 de dezembro do ano passado, após uma briga entre Luan e Joyce. Ele jogou álcool no corpo dela e em seguida ateu fogo e não satisfeito, tentou enforcá-la. Ele socorreu Joyce e a levou para o Hospital da Santa Casa, alegando que ela havia se queimado sozinha. Ela ficou internada por 40 dias em estado grave. Antes de começar o júri, a vítima Joyce Cristina Ferreira demonstrava muito nervosismo e estava acompanhada dos familiares. Ela não queria ter que rever Luan. O que eu quero de verdade é que ele fique preso muito tempo, que ele pague o que ele fez. O júri popular foi presidido pelo juiz Dr. José Henrique Malma. O réu Luan Oliveira de Brito ficou em uma sala aguardando o início do julgamento. Ele deixou ser filmado, mas não quis falar com a imprensa. Luan estava preso em três corações e há quatro meses retornou ao presídio de Poços. Sete pessoas fizeram parte do júri. Quatro mulheres e três homens. João Rocha, o padrasto da vítima, presenciou tudo e até ajudou a socorrer a jovem. Ele foi ameaçado por Luan para não falar nada sobre o crime. Começou a ameaçar eu, o vô dela que chegou lá, que era para ficar calado, que se não ia acontecer coisa pior. E eu fiquei mais com medo do neném e ela pediu para mim não falar, porque ameaçou ela e eu também o neném. Aí começou ameaçando até cair. Eu fui, não aguentei e contei para a polícia. Quem acompanhou o acusado foi o defensor público Juarez Salles. Ele destacou que a pena de Luan pode ser amenizada por ele ter prestado socorro à vítima. O que é estranho é estar dizendo que o réu tentou matar a vítima, mas como se tenta matar se a pessoa tocou fogo na moça e imediatamente ele já pegou um cobertor, já embrulhou a moça e já apagou aquele fogo. Então resta diluir, competir ao conselho do jurado, saber se a intenção realmente era matar ou era agredir, lesionar ou algo parecido que não deixa ser um crime muito grave e passível de pena. O promotor de justiça com todas as provas não tem dúvida que a pena de Luan será alta. O que nós vamos sustentar permite ao ministro e juiz de acordo com aquilo que for votado uma pena que varia de 12 a 30 anos com a redução no mínimo que o ciclo seria um terço. Joyce e a família esperam que a justiça seja feita e que Luan pague por todo o sofrimento que causou. O que nós esperamos é a justiça, entendeu? Que ela seja feita da melhor maneira. O júri popular, né? Então tudo bem, acho que seja feita a justiça da melhor maneira. A pena é que eu acho que ele tinha que ficar uns 30 anos, 40 anos preso. Isso que eu queria para ele, para ele pagar o que ele fez comigo, né?